Música Oi gente, aí tudo beleza? De novo em mais uma Gameplay Pro canal Lidabo Games, trazendo mais um download Bacana, uma viagem top É galera, estamos no mapa do Estradas do Brasil aqui, vai adorar o pau Estradas do Brasil, galerinha Estamos aqui na cidade de Planalto, uma viagem Bem curtinha, a gente vai estar fazendo Aqui saindo da fazenda, até no centro da cidade Então a gente vai estar rodando com esse Caminhão da Zil, galerinha, é caminhão Zil aí, olha, pra quem joga farm Simulator, vai saber que esse caminhão é esse A gente está usando a versão cavalo, tá gente? Estou usando a versão cavalo mecânico Dele, ele tem a versão também rígido Ele vem com reboque próprio também Pra você atrelar o caminhão, pra você pegar umas cargas Também top dele, tá gente? Lembrando que o link de download está aí, vai direcionar Você pro canal do Ronaldo Simulador, que ele Explica melhor aí Sobre o caminhão, tá bom? Eu vou estar mostrando o caminhão Pra vocês, as três versões, tá? E vocês vão conhecer Esses caminhões aí, as opções aí, rapidinho Básica Desses caminhões, mas vamos lá, vamos rodar Olha o somzol do bruxo Caminhãozinho aqui é bruto É velho, mas é bruto, hein? A gente vai estar rodando com esse caminhão Vamos lá, até a cidade de Planalto Lembrando que a gente tem um motor bem fraquinho Então eu vou simular bem, tá? Pode ser que eu consiga chegar a tempo Ainda mais que eu tô puxando aí É... Tô puxando 25 toneladas de abóbora, véi Não sei se você vai aguentar o troco, não Vou falar a verdade com vocês aí, viu gente? Vou falar a verdade Aproveitei mais, né, galerinha? Já se inscreva com a gente aí Não esqueça de ativar o sininho Pra não perder nenhum conteúdo E também, galerinha, deixa o like aí O like ajuda a gente mais da conta, sua É... Ajuda mais com o like, viu? Deixa o seu joinha aí E também o seu comentário, galerinha Seu comentário também aí nos feeds do canal aí Ajuda demais Tá sofrendo esse caminhão aqui, viu? E também, não esquece de compartilhar com a galera aí, beleza? Ó, rapaz, vamos sofrer com esse caminhão, hein? Caminhão original, galerinha Tá com motor aí Eu tô usando um motor de 290, eu acho 200 é alguma coisa, galerinha Depois eu mostro pra vocês a imagem lá na oficina Mais pra frente eu vou fazer um motor pra aí, tá, galerinha? Uns motores mais potentes Que aí dá pra rodar em uma dourada Dá pra rodar aí em outros mapas mais difíceis, né? Vão ver aí, Brasil aí, né? A gente vai poder rodar algumas áreas com ele Mas por enquanto tá com motor original A gente tá liberando o download aí Muito top Achei muito legal o caminhão O Ronaldo achou esse caminhãozinho lá E eu vou trazer no canal Muito legal, rapaz Eita, nós lembrando o Ronaldo Vamos lá nos parceiros aqui do canal Né? Galerinha, lembrando também Que eu tô deixando aí no card pra você Em cima aí O download do O326 Tá, gente? A gente fez o lançamento aí Do O326 Queria agradecer mais uma vez A Júlio César E ao meu amigo É... Good, né? É, o Nanilo lá Ele deu aquela força E ia ajudar na atualização do mod Na verdade Ele que atualizou o mod, né, galerinha? Pra lá na verdade Pra vocês Rapaz, eu quero ver Na chegada Nessa carga aqui, velho Nossa, tá precisando de capinar Esse mato aqui Essa terra aqui, velho Passar um trator aqui Tá precisando, hein, galera? Vai sofrer um card, hein, galerinha? Por isso que eu peguei uma viagem Bem curtinha Porque a gente Eu sei que a gente vai sofrer Nessa viagem, ô Com esse caminhãozinho Aguentando 25 toneladas Nas costas Mas o bichinho é guerreiro O bichinho aguenta, né, galera? Trecho bonito esse aqui também Do Estado do Brasil, galera Eu acho muito legal, cara Eu acho um trecho muito legal E vamos embora, hein Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Cabina interna Ó, o retrovisor tá ali Opa! Dois passageiros Sai, vem Cês tão bom? É, agora que eu vi Que cês tão aí De passageiro, hein, galera? Se prepara pra entrar na direita Se prepara pra entrar na direita Caminhãozinho Tá funcionando direitinho, galerinha Vamos lá Vamos ver se não vem Ninguém ali Nenhuma carroça Tem uma Tem um trator rural, né Esse painel dele é muito show, cara Eu me lembro dos Fordão, né Aqueles Ford antigos, cara É show de bola demais, né Olha, que lindão Vamos lá, hein, gente Tô usando só as marchas fortes, tá, gente Pra puxar 25 toneladas Num caminhão é de 200 e poucos cavalos Tem que ser É, tem que ser É, tem que ser Gente, legal isso aqui Deixa eu tirar aqui Olha ali no mapinha Tá dando 6 horas e 42 minutos O legal dele é que tem um reloginho Marcando o mesmo tempo Olha lá, 22 graus Tudo bonitinho, rapaz Legal, hein Show das galáxias Rapaz, olha lá, hein Tá andando, bichinho É, mas segura Que quando pega impulso também Pra segurar esse bruto aqui É difícil, viu, gente Segurar esse bruto nas curvas Não é fácil não Olha só que show de bola Ele só tem 10 marchas, né Esqueci Eita, nois, hein Eita, nois, hein Aí vamos ver se a gente consegue Chegar lá, né Gente, né Tem que ser detalhe ainda Tem que chegar no destino, né Falta 30 kms ainda Eita, bichinho bruto, hein Ah, desculpa, hein Apertei o botão do eixo sem querer Aqui, galera Olha aí, bichinho O bichinho tá aguentando o troco, hein É, agora que são elas Subi Nossa, bruto Sobe Lembra que tem função rígida também Tá, galerinha Tem função rígida Igual lá no Prime Simulator, né Vamos lá, hein Então tá aguentando o troco, galerinha Dá pra brincar, hein Só que no rígido ele os cavalos Acho que é máximo de 170, viu, galerinha Ele no rígido Máximo de cavalos, né Ele é bem pra simular mesmo, né, galerinha É um caminhãozinho velho, antigamente Esse caminhão forte, não Era caminhão velho Olha, o bichinho tá aguentando o troco, hein É bonitíssimo, bichinho Olha os caminhões dos carros, tipo Bonito demais, velho Tchau, meu filho bestado Eita, nóis, hein Ah, lindão, hein Se prepara pra entrar a esquerda A esquerda, lá Não, a direita A esquerda Só que é a esquerda, não A esquerda é a direita É o contrário da direita, sacou Ó, quase que eu bati A esquerda Olhar pro lado E se olhar pro outro, galera Vamos ver ele agora na asfalto, hein, galera Na estádio de terra Comportou bem, hein As câmeras aí, ó Só pra vocês ver as câmeras, ó De novo Essa aqui que eu achei esquisita, né O interiorzinho dele é muito legal Vamos olhar lá com o celular na mão Você vê com o celular na mão, credo Olha lá Show das galáxias, hein Olha, tem uma cozinha, viu, galera Bozinha meia carambeca, ó Meia carambeca, carambeca Tic, 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 tic Carambeca Esse tinha que ser um Ford esse caminhão Parece um Ford, né Ah, só más marchas Tem 10 marchas Tem 10 marchas, não é? tá preso no 86, ele não passa dias não galera, olha lá estamos chegando aí, olha lá, olha lá ficando na cidade galera, depois passar uma estrada rural horrorosa, estamos chegando aqui na cidade cidade, bem vinda a Planalto é Planalto moço, nesse trem redondo, pegue a terceira saída o trem redondo, é essa, brincadeira, bem redondo, coisa de mineiro mesmo né saia agora chegando aí galera cheguei, moção e sal cheguei, mande, lá na frente ainda, segura aí vamos descarregar né vou pegar hoje, é mais difícil, deixa eu parar ali no cantinho show de bola em gente lembrando que esse reboque que vocês estão vendo é do LP Mods tá galerinha ele peca também lá no mercado de frete tá além de ter um reboque próprio você pode ter que pegar no mercado de frete viu gente é isso ai galerinha sim ai 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 – que bobo bonito, hein É isso ai galerinha, deixa eu só ver uma coisa galerinha que eu não quis testar, foi os vidros, vamos ver se abre É galerinha, não ta abrindo os vidros não, viu A animação dos vidros não tem não, mas da pra brincar, o FBI, a plaquinha de você A proteção dele é feita pelo FBI, go Show de bola hein, é um caminhão lindo hein galerinha, olha ai o detalhe Show de bola demais, lembrando que esse caminhão não é BR galerinha, mas da pra brincar à vontade, da pra simular Eu acho que se colocasse em cima da Ford, eles iam falar que é um Ford né galerinha Iam falar que é um Ford né, olha só, tem as rodas dele aqui ó, olha que as rodas dele, tudo dele galerinha Olha só que show, muito top, top mesmo as galáxias hein, muito show, vamos descarregar? É, vamos descarregar senão não dá não né Então ta ai galerinha, cargas entregues, vamos lá na concessionária, vamos conhecer o mod Concessionária de mods, vou procurar esse símbolo aqui em baixo ó, vamos clicar nele Tem 3 versões tá galerinha, o 130, 131 e 133 Tá, 3 versões desse mod Olha que a diferença, é muito grande o 131 dos outros dois galerinha Vamos pegar o 131 só pra você ver, eu to rodando o 133 tá galera Vamos pegar o 131 pra vocês verem aqui ó Tem opção também de chassi rígido, cadê, ó, BDF que é o chassi rígido tá galerinha, olha aí ó Ó Ele mais longo né, olha só que show Ó Show demais né, muito show Tá Ele tem opção aí até 170 cavalos Essa aqui, essa aqui tá gente Essa versão aqui, tem opção de 170 cavalos Tá, máximo, tá ok galerinha Câmbios aí de 5 velocidades apenas Esse aqui é o caminhão do exército, vamos falar assim né gente ó O interior apenas, olha o interior como é que é aí ó Esse interior aqui é bacana Ah Laura, cadê o volante dele, Lauro Daqui a pouco a gente vai ver o volante, tá galerinha Calma aí que eu vou ver o volante Aí ó, opções de cores aí, cores padrões né galerinha Você pode pintar o seu caminhão aí ó Aí tem as cores Ele vem aí, dando aquela simulada nas cores né galerinha Esse tom de exército é muito show Vamos lá, acessórios aí O grande acessório, a maioria dos acessórios tem nesse aqui, tem no outro, tá galerinha Aí nós temos aqui o Giroflex Tem uma barra de luz, esse aqui eu não tem no outro lá não, tá Esse aqui é diferente hein, agora que eu vi aqui, vou... É galerinha, eu não vou adentrar em tudo não galera, aqui é muita coisa pra mostrar Tem até uma antena aqui ó, que eu nem sabia que tinha rapaz Tem duas não é que é feio, vamos lá Vamos lá, a frente aqui, o que que tem a frente? Olha, backcard nos... Nas lâmpadas do farol né, show Esse aqui é o Witch Ah, olha, o guindaste lá pra você puxar, revocar o pessoal e se agarrar né Tem aqui os faróis de milha Aí são as placas né Você vai modificando aí Aí você modifica a placa de acordo com a sua placa Vamos ver atrás aqui Também são as placas né Coloquei placa de um, placa de outro, tem que ter atenção na placa Aqui o que que é? O adesivo né galerinha Aí você colocar o Star aqui, aí que parece o Exército mesmo ó Parece o Exército Vamos lá galerinha, interior aí Deixa o volante aqui, que o volante dele sumiu né Ih, o volante dele tá bugado hein galerinha Esse aqui tem um volante bugado hein Ah mano, tá totalmente bugado aí, agora que eu vi aqui ó Rapaz Essas aqui é as plaquinhas que você coloca na frente lá galerinha ó Beleza? É, aqui acessórios, ele vem com... Você pode colocar uns pessoais aqui ó Pode colocar um pessoais Eu não gostei desse volante dele aqui não, bom volante nesse aqui galera hein, que show hein Tem câmera também aqui ó, você pode olhar a câmera, não sei pra que essa câmera não É, tem umas coisinhas bacanas né galerinha ó Pirata ali Então beleza, vamos confirmar aqui, agora vou lá na outra versão galerinha ó Vou aqui na versão 130 Vou montar ele aqui ó, ele tem o padrão né cabine Aí ele tem a opção de 4x2 no... Esse aqui eu vou montar, vou até comprar ele assim galerinha, achei legal hein Ó, 170 no máximo, tá bem Tá? É... 5 velocidades Interior, aqui já o interior tá certinho galerinha ó, já não estragou o interior aqui né, isso aqui não hein Isso, bacana demais Minha pintura do cadarro aqui na coisa que a gente escolheu Ah, tem como mudar a plataforma, olha que legal véi Olha ele baúzinho ó, tipo um lonadinho né, um cider né Ó, cider com propaganda Ah, tem ele vazio também ó Deixa eu ver aqui o outro Ah, esse aqui que é o baúzinho dele É, se eu colocar aqui no baúzinho ele fica tipo um... 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 um 604 né, 608 quer dizer Legal ó, olha que ele tá escolhido aqui, eu nem sei mais qual que tava aqui É, tem opções bacanas hein galerinha Vou pegar essa aqui, vamos ver se tem animação, as cargas dele Então vou ver aqui direitinho Aí tem barra de luz também ó Tem um spoiler aqui, aquele spoiler que a gente tava usando ó Legal hein Legal, deixa eu colocar a cor original dele, vai ficar legal Nossa, essa cor original dele, acho que é essa aqui mesmo Olha só, fica meio legal hein galerinha Gente, igual eu falei, eu não vou adentrar em tudo não galerinha Que senão a gente vai ficar cutie, eu tenho qualquer muita coisa, vou Vou pegar a placa o A Isso, o A11 Eu coloquei a traça em a placa o A11 Pronto, aqui fica igual né É, aqui eu já mudei a plataforma O que mais dá pra gente colocar aqui, vamos colocar aquela estrelinha na porta Esse estrelinha aqui ó, tá legal a estrelinha hein Aqui as bandeirinhas Aqui aquela antena feia que eu não gostei, aqui é uma câmera que eu não gostei também É, vamos colocar white Luz interna white, aí tem luz interna galera, sabe que funciona? Aqui é tipo uma cortina, uma coisa do tipo né Legal, mas vou tirar, acho feio Deixa sem Vamos lá, vamos ver interna aqui que a gente pode pôr GPS Aqui eu vou pôr o relógio Pô, o que é isso aqui, o que que é isso aqui? O que que é isso aqui? O que que é isso não galera? Tem não, apareceu dentro da brilhinha Quer que a plaquinha feia, não vou colocar dessa vez não Vamos lá, vamos colocar um passageiro ali ó Deixa eu ver aqui Vamos lá, o sutião aí, o pai do Zemanguela Olha! Ai bom Deus, um gêmeo dele aqui ó Vamos colocar esse irmão, fica bonitinho né Já os luzes já colocamos Penduricalha aqui, vou colocar um dadozinho aqui É a câmera galerinha Ah, vou deixar essa câmera aí, achei legal Vamos deixar dessa vez Vamos lá, é... Beleza, eu vou comprar muita coisa não violante aqui Entende? Ah, eu vou levar esse aqui, achei legal que combina com o carrinho né Então vamos lá Beleza, vamos confirmar? Vou comprar esse galerinha Comprar Comprar aqui pra essa garagem daqui Vamos lá Galerinha, agora eu vou fazer o seguinte Eu vou sair aqui, eu vou lá na concessionária de Rebox Que ele vem também com Rebox, tá galerinha? Aí ó, GKZ aqui ó Você vai entrar aqui ó, as plataformas que tem aí Vamos ver o que a gente tem de opções Ó Ela vazinha assim, é legal também hein Opções, as coisas vão deixar essa mesma com o padrão né Até que não tem acessório não Vamos comprar isso aqui em casa Até lá, um Rebox lá Comprar também e colocar aqui também nessa garagem ó Ok Deixa eu ver essa opção de baixo, o que tem diferente nessa de baixo aqui galera É É, pra mim é uma coisa... Ah, aqui é o pneu duplo né Ah, ela tem opção de cores ó Aí fica legal hein Esquerda é o pneu duplo Vamos comprar essa aqui também, vamos comprar também Vamos comprar lá Comprar Aqui também ó Pronto Galera, tem mais um aqui ó Olha rapaz, tem outras coisas, tem outras coisas diferentes Que legal véi Aí isso aqui você usa no reboque deles mesmo Olha que legal cara Show, eu já vi essa aqui não Legal hein Gostei Legal, 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 legal É, não tem opções Vamos confirmar também, que a gente pode comprar e colocar aqui caminhãozinho meu ou outro lá né Esse aqui eu coloco na garagem, cadê minha garagem aqui ó Legal, vamos ver aqui mais opções aqui Tem outras opções também aqui ó, vamos ver esse aqui ó Rapaz, mas que legal isso aqui hein, gostei Diferente né gente Olha Olha, fica show assim hein Fica show Diferente né galera Aí ó, opções de reboques que vem nele, tá galerinha Você pode atrelar, isso aqui eu não vou comprar na caixa de feio Então vou fazer o seguinte, eu vou pegar meu caminhão que tá aqui ó Deixa eu puxar meu caminhão pra frente Vamos ver como é que fica esse aqui atrelado tá aí, eu vou soltar o outro lá Vamos atrelar o reboque agora que a gente comprou nesse aqui, vamos lá Pegar aqui, gerente de reboques O último aqui, vamos atrelar só pra gente ver Isso Vamos ver como é que fica Boa viagem, com Deus Aí galerinha ó Um conjunto bacana hein ó Vamos ver se tem carga pra ele aqui onde que a gente tá, vamos ver se tem Opa, peguei errado hein Isso aí Ó, onde é que a gente tá Na verdade eu vou puxar o carro vinha pra frente ali ó Vamos só ver se tem carga tá galerinha, aí eu vou cancelar a carga Eu quero ver se ela tem animação Eu quero ver se tem animação né galerinha, a gente tem que testar pra ver ó Tem uma carga aqui de Citrato de plantas, sacos grandes Fertilizante Vamos pegar essa aqui só pra gente ver se tem animação tá galerinha Eu vou cancelar tá Então entra aqui, só pra gente pular E eu vou trocar o caminhão, vou pegar o rígido agora tá Olha tem animação galerinha, que legal hein Tem animação, olha que show véi Que legal Agora vamos cancelar aqui, eu vou pegar o outro caminhão Abandonar a entrega, sim Então deixa eu pegar o caminhão aqui ó Dirigentes, gerente de caminhões Pegar o 130 agora, vamos dirigir Caminhãozinho galerinha, muito top 130, 133, 138, 131 né na verdade né galerinha Vamos lá, aí ó Vamos lá, vamos ver se tem carga pra ele aqui Vamos lá, vamos ver se tem carga pra ele aqui Agora eu não sei se a gente olha aqui ó Aí ele vai pegar minhas cargas né Deixa eu ver se tem uma carga diferente das minhas aqui, vou te buscar galerinha Acho que não tem não vô Acho que não tem carga diferente das minhas aqui, até agora eu não vim viu galera Só do LW Games ó O que que eu vou fazer, vou atrelar o reboque Vamos lá, tirante de reboque Vamos lá, tirante de reboque Isso Tudo prontinho senhor, bora É... 0 contra o F9 Vamos lá, vamos ver se agora a gente acha carga pra ele, vamos ver Ah galerinha, legal também, tem umas carguinhas bacanas hein Vamos ver se a gente acha bem curtinho aqui ó Onde que eu to aqui ó Onde que eu to não tem né Aqui é uma bem curtinha Vamos lá, é... qual a cidade que tá? Santa Inês, vamos lá Abra a porteira e vamo a hora Puto... santa A gente foi pra Santa Inês O que foi hein Ó lá, vamo pular, afundar aqui É da empresa Acho que é essa aqui né galera Tudo indica que é essa aqui hein Vamo ver que que é... Funciona a carga Vamo ver como é que funciona a carga em cima desse caminhão tá galerinha É galerinha, acho que eu não to usando o mesmo reboque mas... É galerinha, acho que eu não to usando o mesmo reboque mas... O de trás carregou, olha só que show de bola Legal hein, legal hein Rapaz, é diferente Depois vocês vão testando galerinha, faz os testes e depois me fala como é que ficou pra vocês, tá bom? Vocês me falam como é que ficou pra vocês aí, beleza? Gente, vou ficando por aqui, agradeço vocês aí, deu 30 minutos de gameplay Agradeço vocês pelo carinho Deixa eu mandar nessa carga que eu não vou fazer essa viagem Então galerinha, no mais, agradeço vocês aí pelo carinho Lembrando que estamos nas semanas que eu não estou em live galerinha Nas semanas que a gente vai fazer durante esse final de mês de fevereiro Nessa segunda quinzena pra frente Não tem live no canal, somente depois em março, tá gente? Se der pra fazer antes eu aviso a vocês, mas até então Previsão só pra março, a gente volta com as lives aqui no canal, tá? No mais, tem gameplay todo dia, ou na hora do almoço, ou a noite depois das 21h, tá ok galerinha? Por volta das 21h, se a gente não estiver na hora do almoço tem as 21h, ok? Então eu aguardo vocês aí, sempre com a gente No mais, eu fui, valeu galerinha, não esqueça de deixar o like aí, hein? Valeu, fui!